Tá tiradinha, comadre! Ah, tô afim de ir no cinema. Ah, mas você tava precisando aí se divertir. E a faxina, comadre? A faxina pode deixar que eu deixei ela todinha pra você. E pelo visto, Bebeto vai te ajudar e eu vou pro cinema sozinha. Fui! Ô, dona Jo, pera! Ô, dona Jo! Tietê, olha só, é... Vai com ela! Vai com ela e faz minha comadre feliz! Tá bom. Missão dada é missão sofrida! Vai! Ô, dona Jo, vem cá! Olha que orgulho! Minha comadre foi pro cinema com o meu macho e ainda deixou a faxina pra mim. Tô orgulhosa da minha comadre. Eu tô chegando! Eu tô chegando! Ai, não acredito que eu tô conhecendo você, Jojo Todinho! Que mania que esse povo tem de achar que todo preto é igual! Vem o preto ali e fala, é Jojo? É não! É Terezinha? Não sou Jojo! É, isso é um problema estrutural mesmo. É, é! Pô, não acredito, sério! Eu tinha que ter comprado um patinete motorizado pra poder conseguir ver a Jojo! Já tá terminando o episódio, eu não vou conseguir ver! Eu vou embora, deixa eu ver! Quem mandou ser lesado? Ai, ciência! Tietê! 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 Peraí, moça! Peraí, moça! Eu, hein? Foi um soco nesse olho dele, com esse cabelo dele de tamanduato, sei lá que porra que é esse cabelo aí. Fala pra mim! E aí, foi na feirinha? Fez tudo direitinho? Me conta! Ah, Tietê! Fiz tudo errado! Como assim? Me conta! Ai, vou te contar! Depois do break! Fala lá, garota, o que é que tu fez? Mirei na feirinha, aí tinha uns caras lá vendendo os negócios, aí me falam no psiu-pixiu, me dá psiu-pixiu que eu me acho! Aí, aquele calor, o calor do Meia, eu acho que eu tô em Bangu! E aqui, ó, igualzinha quente! Estamos juntos! E a gente já é quente, né? O quê? No mexilhão, menina, tá numa coisa que pega fogo! O nosso mexilhão vem calabareda! Nossa! Mas conta, mas me conta! Aí, mirei no shopping ar-condicionado, entrei! Ah, garota! Quando entrei, tudo 80%, 50%, olha, me baixou um espírito de duro rica! Eu tô devendo e luxando! Ai, meu pai, você comprou tudo! O quê? Agora eu bato palma pra tu! Você voltou pras origens! Tá devendo! Se você tá devendo, você voltou pras origens! Toda pessoa que se preza tá devendo um carnê, tá devendo uma loja, ó, tá com o nome sujo! Parabéns pra tu! Tá falando sério? Tô falando sério! Tô falando sério! Voltou às raízes! Voltou às suas raízes! Pelo amor de Deus! Finge que eu fofoque! Espalha pra geral que eu sou uma mulher de verdade! Que eu sou raiz! Que eu sou do povo! Que eu bebo cerveja! Eu vou falar! Eu vou falar! Jojô, você tá no velho! Vovô! Ui, ui, ui! Tô falando em francês agora! Tá com a minha doença agora, de francês? Porque eu ia ter no aplicativo de francês, ela vai ver! Aprendi em francês! Arrazer! Arrazer! Loucura mesmo! Gente! Jojô! Vem ela! Vem ela! Jojô, por favor, cara! Na boa! Assim, o episódio tá acabando, então eu vim te implorar, por favor! Me segue, cara! Meu bem, eu preciso se rebaixar sem blogaira! Eu já estou te seguindo, meu bem! Sério? Tô te seguindo! Ai, obrigada! Porque assim, também é uma forma de eu me reconciliar com você, né? Porque eu te contei que lá na Bahia teve um negócio lá... Sim, tá! Tudo bem! Tudo bem, enfim! Não me bloqueia não, tá? Não! Se você fizer alguma coisa que eu não gostar, meu amor, ou curtir alguma fotinha no embaixo, eu... Não! De maneira nenhuma! Porque assim, eu curto o teu, mas você não pode curtir o meu, entendeu? E eu já bloqueei! Eu já bloqueei! Eu já bloqueei! Jojô Tadito, Jojô Tadito! Jojô Tadito, por favor! Me dá uma chance, Jojô Tadito! Eu estou desesperada! Dá uma chance! Ele sonha de mim maricão, maridão! É desenhar uma roupa, vestir uma diva maravilhosa como vocês! Me dá uma chance, Jojô Tadito! Se os problemas foram resolvidos, como o TT falou que eu sou uma mulher raiz de fibra, pode avisar seu maridão, que eu vou usar os lookinhos dele, meu amor, porque é de um cu cair da bunda, tá? Ai, Diana Créia! Diana Créia! Muitas graças, Jojô Tadito! Muitas graças! Eu prometo que você vai ficar mais poderosa do que Beyoncé! Que vai ficar igual, porque nós somos poderosas! Eu, Beyoncé e Jojô, nós somos o poder! Olha só, TT! Deixa eu te falar uma coisa aqui? Quero te convidar agora, quando eu começar o junto comigo na Suíça! Ah! A gente arruma aquele green card! Ah, eu vou! Eu vou! Avisa minha cumart que eu não vou fazer faxina, que eu tô indo pra Suíça com Jojô! É isso aí, meu amor, porque em Paris só deu eu, né? Se uma Jojô é muito, duas então, vai ser um tal de Messi Boku, Messi Alá, Messi aqui, ó!